Uma das maiores obras do atual governo, o Prozamin lá no bairro Presidente Vargas, será entregue em março de 2020, é o que promete o Wilson Lima. A vistoria começou pela rua Walter Raiol, na comunidade do Bariri, e encerrou na avenida Luiz Antoni, no centro da cidade, a área onde há décadas moradores sofrem com alagações. Famílias tiveram que sair do local para que as obras fossem realizadas. Hoje já se começa a ver uma outra realidade, inclusive fazendo correção ali na calçada, já sendo uma calçada adaptada para quem tem limitações físicas. Aqui na lateral nós temos mais de um quilômetro de ciclovia, não é ciclofaixa, ciclovia exclusiva para o ciclismo. Ali mais embaixo, ali no Bariri, nós estamos fazendo uma infraestrutura que vai respeitar a questão ambiental. As obras no bairro Presidente Vargas fazem parte do Prozamin 3 e vão beneficiar aproximadamente 150 famílias. Estamos fazendo um processo aqui de urbanização, mas principalmente, fundamentalmente, rede de coleta e tratamento de esgoto. São 25 quilômetros de rede de esgoto, seis elevatórias e a construção da estação de tratamento lá na Forja do Câncer. O complexo, que conta com um investimento de 150 milhões de reais, está previsto para ser entregue em março de 2020. E quem mora por lá está feliz com o que está vendo. Com essa inovação, com essa passagem aqui do Prozamin, com certeza, né, deu mais segurança para os moradores que ficaram aqui dessa área. Então, mas melhorou muito, né, nossa, mora aqui na Luiz Antunes, já, eu pensei até de eu ir embora dessa vida e não ver essa obra. E agora? Já estou vendo, pelo menos. Em março a gente vai entregar tudo prontinho aqui. Se Deus quiser. Está certo. A lei orçamentária do município entra em pauta na Câmara. O valor estimado do orçamento é de 6 bilhões e 200 milhões de reais. O valor da receita municipal para o ano que vem aumentou para 6,2 bilhões. Valor 21% maior que o orçamento deste ano, estimado em 5,1 bilhões. Os 41 vereadores poderão apresentar emendas de até 650 mil cada um. Então, o orçamento participativo da Câmara Municipal de Manaus é fundamental. Após a apresentação de todas as emendas, as propostas passam pelo crivo da diretoria do legislativo, seguem para análise das comissões de justiça e finanças e, por fim, retornam para a discussão no plenário. Na gestão pública, na administração pública, tudo que a gente faz tem que ser mediante uma lei. Portanto, é essa a importância, você garantir a legalidade daquilo que você vai fazer. A Câmara Municipal tem até a última sessão plenária, prevista para o dia 18 de dezembro, para aprovar a lei orçamentária anual. Os envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, Elielton Magno e José Edivandro, ganharam liberdade na noite desta sexta-feira. Luiz Rodrigues traz mais informações. José Edivandro e Elielton Magno deixaram a prisão na noite desta última sexta-feira, na presença de amigos e familiares. A dupla estava nas dependências da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros desde o último dia 3 de outubro. Eles são suspeitos de participarem também do assassinato que vitimou o engenheiro Flávio Rodrigues. Eles foram os únicos dos seis suspeitos iniciais que não tiveram um nome incluído no inquérito policial que foi entregue ao Ministério Público nesta última semana. Vale ressaltar que Magno foi preso durante uma entrevista no qual ele estava cedendo a um canal de TV aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. A exoneração da coordenadora da Fundação Nacional do Índio na região do Alto Solimões, Mislene Metschakuna Mendes, revoltou indigenistas e servidores do órgão que temem uma indicação política para o posto. O Alto Solimões concentra aproximadamente 85 mil índios e 18 etnias diferentes. São mais de 4 milhões de hectares de terras indígenas demarcadas, sendo a principal delas a terra Vale do Javari, onde vivem Matiz, Maiorunas e os isolados Corubos. Metschakuna estava no posto há pelo menos 5 anos. Você vai ver no próximo bloco. Começam os ensaios para o Alto de Natal da Nova Igreja Batista. Agora são 18h38. A gente volta já. A gente volta já.